A década de 80 mais o início da década de 90 para o Judas Priest foi a sua era de ouro, mas essa afirmação eu digo devido seus lançamentos grandiosos que teve uma sequência boa. Quando falamos de Judas Priest nos anos 80, automaticamente já lembramos de discos como o British Steel e Scream for Vengeance, mas entre esses grandes lançamentos também teve discos ótimos, por exemplo o Defense of the Faith, que quase foi ofuscado pelo seu disco antecessor que fez muito sucesso. E nesse vídeo vamos falar sobre essa grande obra lançada em 1984, dando sequência a essa saga onde estamos contando a história do Judas Priest. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e vou listar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é que esse vídeo pertence a uma série que estou fazendo sobre a história do Judas Priest, então nesse caso vou recomendar para você assistir o último vídeo que fiz, que foi sobre o próprio disco Scream for Vengeance. O segundo recado é sobre a sua inscrição, estamos com uma meta de 40 mil inscritos nesse ano. Sei que é difícil principalmente abordando um assunto bem nichado, de um canal estagnado que vai completar seus 10 anos, mas com sua ajuda essa missão se tornará mais fácil. Isso será um grande incentivo para continuarmos com esse projeto. Bom, agora sim, chega de rolar e bora para o vídeo. No final do ano de 1983, a começo de 1984, encerrava-se a torneia do aclamado álbum Scream for Vengeance. A banda projetava um novo álbum para a sequência e mantiveram toda a mesma estrutura do disco anterior, como por exemplo os profissionais e integrantes. A famosa frase de que time que está ganhando não se mexe. Sobre o novo disco, ele foi intitulado como Defense of the Faith, mantendo a pegada do Screaming. Só para relembrar, a formação da banda era Rob Halford nos vocais, KK Donnie e Glenn Tapton nas guitarras, Ian Hill no baixo e Dave Holland na bateria. A formação clássica, né? Bom, e para a produção do álbum mantiveram o mesmo produtor, o Tom Allen. E sobre a capa, quem fez foi o mesmo artista do disco anterior, Doug Johnson, o que justifica que essa capa parece um pouco com o disco anterior. Bom, já que falamos sobre o artista da capa, vamos falar dela. A capa é marcada por cores intensas e contrastantes, dando um tom dramático e poderoso. Ela retrata o Metalian, uma criatura de assalto terrestre com chifres semelhante a um tigre, munida com metralhadoras, parecendo um formato de tanque. Eu não sei vocês, mas ela lembra muito aquele tanque dos Thundercats. O mascote em si tornou-se um símbolo reconhecível e associado à identidade visual do Judas Priest. A escolha de incorporar uma figura heróica e futurista está em sintonia com a estética do Heavy Metal da época, que muitas vezes explorava temas épicos e fantasiosos. Assim como em outros álbuns do Judas Priest, como o próprio Scream for Vengeance e também o British Steel, a capa Defense of the Fate desempenhou um papel importante na construção da imagem da banda e na representação visual de sua música e identidade. Ela se tornou uma parte integral da iconografia associada ao Judas Priest e ao gênero Heavy Metal como um todo. E por falar em álbum, no mesmo dia de seu lançamento foi liberado o primeiro single, a música Free Hell Burning. Essa música foi bem recebida pelos fãs e pela crítica, sendo elogiada por sua energia de vocais poderosos de Rob Halford e os riffs de guitarras bem rápidos e intensos. Ela é frequentemente destacada como uma das faixas emblemáticas do álbum The Fans of the Fate e também está entre as favoritas dos fãs. E por falar em lançamento, bom, no mesmo dia do single também teve o álbum. E foi no dia 13 de janeiro de 1984, foi lançado o já tão falado álbum The Fans of the Fate, sendo o nono álbum de estúdio da banda britânica de Heavy Metal, Judas Priest. Este álbum seguiu o sucesso de Scream 4 Vengeance e continuou a consolidar a posição do Judas Priest como uma das bandas de metal mais influentes da época. E o disco já começa com a música já citada Free Hell Burning. Essa é uma faixa de abertura intensa e rápida, caracterizada por riffs velozes e vocais potentes de Rob Halford. Na sequência aparece a música Jail Breaker. Jail Breaker é uma música com o ritmo contagiante e uma fusão de elementos melódicos e pesados. Seguido, tem a música Rock Hard Ride Free. Essa música destaca-se pelos riffs de guitarras marcantes e pelos vocais distintivos de Rob Halford. E encerrando o lado A, tem a música The Sentinel. Essa é uma faixa épica e complexa que inclui diferentes sessões, mostrando a habilidade da banda em criar composições elaboradas. E abrindo o lado B da bolacha, temos a balada Love Bites. Love Bites é uma balada que adiciona uma mudança de ritmo do álbum, apresentando uma abordagem mais suave em comparação com as faixas mais pesadas. Não confunda essa música com o sucesso de Death Leopard. A segunda faixa do lado B tem a música Eat Me Alive. Eat Me Alive é conhecida por suas letras controversas na época do seu lançamento. Esta é uma música rápida e agressiva com um forte impulso. E foi acusada de fazer alusão a abusos. Não posso detalhar muito, pois o YouTube é muito frescurente, então vamos tocar o barco. Mas enfim, de fato, essa música fez com que a banda fizesse uma outra música de resposta no seu próximo álbum Turbo. A próxima música temos a Som Heads Are Gonna Roll. Essa é uma faixa mais acessível, digamos assim. Mas ainda assim, que se destaca pela sua melodia cativante. A próxima faixa temos a Night Comes Down. Night Comes Down é uma balada mais lenta e melancólica, mostrando uma faceta mais emotiva da banda. A penúltima faixa temos a música Heavy Duty. Heavy Duty é uma música robusta que destaca a pegada pesada do Judas Priest, conforme o próprio nome da música. E para encerrar o disco, temos a faixa título. A faixa título encerra o álbum de forma grandiosa, com uma abordagem épica e simplesmente fechando o disco com a faixa título, dizendo tipo fim. Bom, voltando um pouco na linha do tempo, em dezembro de 1983, antes do lançamento do álbum, a banda já estava divulgando o single Fear Her Burning, sendo executada em alguns shows. E mostrava para o público que a pegada da banda ia continuar a mesma no seu próximo álbum. E após o lançamento do novo álbum, confirmou-se essa tese, conforme eu disse durante o vídeo. Tanto que muitos críticos chamavam esse álbum de Screen for Vagens Part 2, pois a sonoridade estética era muito parecida, devido aos fatores que já comentei, como manter a mesma estrutura desde estúdio, produtor e etc. Mas era meio que já esperado esse disco não superar em termos de vendagens e execuções da rádios em comparação ao seu disco antecessor. Isso porque ainda no ano de 1984, era executado os singles do disco Scream for Vengeance. Para vocês verem o tanto de sucesso que fez esse álbum, e também o fator novidade e impacto já se perdeu. Mas esse álbum é uma baita sequência que abriga vários hits da banda. O fato é que as pessoas ainda não esqueceram o disco anterior. A turnê que seguiu o lançamento do álbum também foi significativa, ajudando a solidificar a reputação da banda com uma força imparável ao vivo. The Fans of the Faith é apreciado pelos fãs do Judas Priest e do Heavy Metal em geral, destacando-se pela combinação de riffs poderosos, vocais distintos de Rob Halford e composições bem elaboradas. Aqui estávamos vivenciando o auge definitivo da banda. Então é isso galera, espero que tenham gostado desse vídeo. E comente aqui embaixo o que você acha desse disco. Ou melhor, se não tiver o que comentar, coloque a palavra metal. Só para saber se você chegou até aqui, e claro, para ajudar no engajamento. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, e assim você ajuda a gente a bater a meta de 40 mil inscritos. Eu estou contando com a sua ajuda. No mais, eu vou ficando por aqui. Até breve, falou e tchau. Aplausos